Ele é o tipo de cara que toda mulher gostaria de ter. Eu amo ele. Amo muito, muito, muito ele. Eu sou fã do Lua Santana porque ele é um pessoal muito humilde, muito simpática. Porque ele é incrível, ele é romântico, ele é carinhoso. Ele canta muito. Um menino humilde, gente boa, veio lá de baixo. Ele é lindo e tudo de bom. Porque ele é maravilhoso, ele é extremamente carinhoso. Ele transmite muito amor para suas fãs e é isso que me cativa nele. Ele é simpático, ele tem presença de palco. Porque ele é um cara romântico, charmoso, intelectual. Sempre segui ele nas redes sociais. Eu me apaixonei pelo Lua Santana quando comecei a segui-lo. É um início muito lindo que ele teve. Ele fala com o coração. Por tudo isso. Se eu tivesse o dia inteiro para passar com o Lua Santana, eu ficaria para tomar um café com o Lua Santana. Ah, eu ia abraçar ele muito, ia beijar, eu ia pedir para ele cantar para mim. Ia comer churrasco, tomar uma cerveja. Eu faria ele fazer um show o dia inteirinho para mim. Eu fazia coisas com ele que ele não imaginaria. Eu ia tomar um café da manhã delicioso com ele. Eu beijaria ele, com certeza. Na boca, na boca, na boca. Isso toda mulher que... Eu pedi para ele cantar uma música especial para mim. Eu não largaria ele por nada e não deixaria ele ir embora. Eu, você, dois filhos e um cachorro. Um evermore bom, um filme bom, um frio de agosto. Diz aí, se topa. Lua Santana, é só você fazer assim que eu já vou. Luan, fica para tomar um café comigo. Se eu fosse mar e você fosse navio, você nadaria no meu mar? Eu sou muito ruim de cantada. Luan, me espera na igreja, jogando chuva de arroz. Nego, chega junto, vem cá me amar. Luan, casa comigo. Lua Santana, você já provou de uma roupa natural? É só você fazer assim? Que bom! Nego, chega junto, vem me amar. Vem cá. Já tava arrumando a minha vida, mas não tô indo ser bagunçado. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Se você quiser, te dou meu sobrenome. E se você quiser, te dou meu sobrenome. A gente só saiu pra jantar. Que a gente só saiu pra jantar. E foi ficando, a gente saiu. E ficou pro café. Desculpa. Lindo! Vem cá, me ajuda aí. Tá bom. Ai, meu Deus, corta aí. Aprecie com moderação.